Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários. E eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado e idolatrado, melhor versus pior, hoje versão estrogonofe 2022. E eu vou falar pra você, sendo muito sincera, que esse vídeo está sendo intencional. Porque ele não estava nos meus roteiros. Eu sempre faço o roteirinho de todos os vídeos que eu vou gravar, e não tinha estrogonofe lá. Porém, eu tô com tanta vontade de comer estrogonofe hoje, que eu decidi fazer um melhor versus pior versão estrogonofe pra provar essas maravilhosidades, ou não, do aplicativo em 2022. Então bora juntinhos lá pro aplicativo, pra conhecermos juntos as avaliações, os valores, os sabores, tudinho. Então, meus amores, é o seguinte, já abri o aplicativo, digitei estrogonofe, e vamos ver o que temos aqui. Estrogonofe de shimeji shiitake, estrogonofe de carne, estrogonofe baiano, estrogonofe de camarão, estrogonofe de carne, de filé mignon de frango. Ai, que delícia! Estrogonofe com catupiry. Meu Deus, eu amo catupiry. Ai, meu Deus. Fome, viu? Fome desses estrogonofes. Vamos ordenar aqui por avaliação. Então, meus amores, é o seguinte, já encontrei o estabelecimento com a melhor avaliação de estrogonofe lá no aplicativo, que, neste caso, é 5.0. É a maior avaliação dentro do aplicativo, dentro das plataformas de delivery. E, portanto, já criamos aquela expectativa na pessoa que está morrendo de vontade de comer um estrogonofe. Porque não só é um estrogonofe, como é um lugar especializado em estrogonofe. Tem estrogonofe de tudo que vocês podem imaginar neste lugar. Eu fiquei chocada. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação de estrogonofe no aplicativo, em 2022, tem a avaliação 3.4. Não é uma avaliação tão baixa, como já vimos aqui no canal, 2.2, 2.4. Mas, comparado a 5.0, tem uma grande diferença. E agora, vamos para a minha escolha. Na realidade, não foi uma escolha, foi por livre e espontânea pressão do aplicativo. Por quê? No estabelecimento de pior avaliação, só tinha estrogonofe de frango. Ou seja, eu pedi, tanto na melhor avaliação, quanto na pior avaliação, um estrogonofe de frango, para que a gente consiga comparar certinho. É o que eu sempre falo. Não faz sentido eu comparar uma pizza doce com uma pizza salgada, porque muda muito. Assim como eu comparar um estrogonofe de frango com um estrogonofe de shimeji, né? É tudo muito diferente. E aí, a gente não conseguiria comparar tudo. Portanto, pedi estrogonofe de frango, que vem com batata palha e arroz branco. Agora, vamos para aquela informação que não pode faltar nas nossas comparações, que é o valor. No estabelecimento de melhor avaliação, o estrogonofe de frango com arroz e batata palha custou R$48,00. Já no estabelecimento de pior avaliação, o estrogonofe de frango com arroz e batata palha custou R$23,00. Ou seja, está quase o mais barato versus o mais caro esse vídeo, porque é menos da metade do valor da melhor avaliação. O que eu confesso que me deixa ainda mais curiosa. Para a nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. Qual o melhor versus pior lá de 2020 e 2021 que você amou e quer ver agora versão 2022? Ah, e não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, ativar o sininho, que está tendo vídeo domingos, terças e quintas, com muitas guloseimas para a gente provar juntos. Tchan, 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 olha quem chegou. Se não são eles, os protagonistas do nosso vídeo de hoje. Aqui temos o estrogonofe de melhor avaliação do aplicativo em 2022. Veio uma quantidade bem boa de estrogonofe, né? O estrogonofe de frango aqui, arroz branco e batata palha. Essa batata palha está com uma carinha de ser aquelas mais caseiras, não é batata palha de mercado. E aqui temos o estrogonofe de pior avaliação. Veio o estrogonofe já misturadinho com o arroz. E aqui a batata palha, que veio num saquinho separado. Inclusive, acho isso muito interessante. Porque se a batata palha vem aqui junto, provavelmente ela fique murcha, por causa do vapor que veio quentinho o estrogonofe. Então, achei bem legal vir assim. Mas, provaremos essa também, né? Que no caso, veio dentro do potinho. O estrogonofe está super quente e aparentemente ela não está murcha. Então, vamos ver. Bora pra melhor hora deste vídeo. Então vamos à parte incrivelmente maravilhosa, que é provar estes estrogonofe. O de melhor avaliação e o de pior avaliação. Vou começar com o de pior. Então, com licença, melhor avaliação. Coloquei aqui no pratinho, já mostrei ele pra vocês. Percebe-se que ele tem muitos pedaços de frango. Ele tem pouco molho, mas muitos pedaços de frango. Quando eu servi, eu fiquei chocada. Porque ele é basicamente, ó... Peguei aqui, é só pedaço de frango. Ai, praticamente não tem molho, sabe? Não é aquela coisa cremosa, porém tem verdadeiramente frango. Frango em cima de frango, com mais frango e um pouco de frango de acompanhamento. Então, vou pegar aqui o frango, né? Basicamente o molho com o frango e o arroz. Já vou colocar a batatinha, porque não tem graça, né? Estrogonofe sem batatinha. Hum! Hum, 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 hum! Gente, maravilhoso! Muito bom ter uma formiga aqui! Sai, formiga! E o frango, ele tá desmanchando. Você pega ele, assim, com o garfo, ele desmancha, ó. Ele se quebra ao meio. Tá super macio. Hum! Hum, 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 hum! Gente, que delícia! E a batatinha está realmente muito crocante, como já imaginávamos juntos. Que realmente é inteligente deixar num saquinho separado. Hum, 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 hum! Bem crocante! Olha, vou dizer pra vocês, viu? De pior avaliação, isso aqui não tem nada, na minha opinião. Eu achei muito bom. Muito bom mesmo. Hum, juro! Ele tem um tempero um pouco forte. Isso sim. Mas, não achei nada de absurdo, assim. Ele é realmente gostoso. Se eu pedisse sem saber que era pior avaliação, eu jamais diria que era pior avaliação. Hum, 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 hum! Tão bom que eu não parei de comer até agora, né? Então, vamos lá. Tirar aqui pior avaliação para luz na passarela. Que lá vem ela! A melhor avaliação. Tu vai ter que ser muito bom, viu? Porque a galera fala, ah, é porque fica defendendo a pior avaliação. Não é, gente. É porque, assim, realmente eu só digo a verdade. Eu não sou chata. Isso é uma coisa que temos que botar em jogo. Eu sou zero chata pra comida. Realmente, já peguei umas piores avaliações aqui que deploráveis. Vocês já me viram aqui, tipo, guspindo no guarda-lapo. Porque não tinha condição. Agora, quando é bom, eu preciso defender realmente. Vamos à melhor avaliação. A melhor avaliação, ó, tem uma diferença muito grande. Vocês percebem? O outro é basicamente só o pedaço de frango, e o pedaço de frango, e o pedaço de frango. E aí, tem um molhinho ralo entre eles. Esse aqui é muito molho. Ele é muito cremosão, ó. Tem molho pra caramba. E aí, a gente vai botar com o arroz e a batatinha. Hum! Hum! Nossa Senhora! Que delícia esse molho. Meu Deus, ele é muito cremoso. Parece um queijo. Hum! 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 Tá de parabéns, viu? Realmente você me surpreendeu. E a batatinha tá super crocante. Que eu comentei, né? Veio super crocante. Tá igual a outra. E essa aqui, realmente, ela parece ser mais caseirona, assim. Dá pra perceber, né? Quando a batatinha é caseira. Ó, já que caiu, eu não vou dar pra vocês. Aquelas. Muito bom. Muito. Juro pra vocês. Tô chocada. Tive a felicidade, obrigada, Senhor, dos dois serem maravilhosos. Ou seja, eu vou realmente matar a minha vontade de comer estrogonofe hoje. Mas, assim, o estrogonofe da pior avaliação é muito bom. Porém, sabe quando é nítido que ele é feito mais simples? Tem uns pratos que são mais grumetizados, que tu consegue perceber que ele é mais cheio de, tipo, champignon, é mais chique. Tem um molho que é como mostarda de jom, do não sei o que, de la francese, de maqueteau que é francese. É isso. Esse aqui tem esse sabor, que é um sabor mais, hum, sofisticado. O estrogonofe de pior avaliação é tipo um estrogonofe que eu vou comer aqui no bar da esquina. Porém, o estrogonofe do bar da esquina é maravilhoso. Deu pra entender? É essa a diferença. Ele tem mais um gosto, assim, de tipo, um ketchup. Esse aqui já tem um gosto de... Ah, de gostar, de gostar, de gostar, de gostar, de gostar, de francês. Entendeu? É isso. Essa é a diferença. E ela é realmente grande entre os dois. Não dá pra, tipo, dizer que é parecido porque não tem nada de parecido. Na real tem o arroz e a batatinha palha. Porque, realmente, a batata palha é bem parecida e o arroz, né, é arroz. Mas a cremosidade dele é muito diferente. E, realmente, o sabor francês é diferente também. Mas, também, não podemos esquecer que ele foi mais do que o dobro do valor, né? Ou seja, é graças a isso que eu vou dar a minha conclusão. Vem pra cá. Pior avaliação, melhor avaliação. Minha conclusão é... Se você quer um estrogonofe gourmetizado, chique, dia dos namorados, olha que chique, lindo, incrível, maravilhoso, melhor avaliação. Sem dúvida. Vai pagar mais caro, mas vai ser ali uma vez no ano. Beleza. Ok. Porém, se eu decido comer sete dias por semana estrogonofe, com certeza eu fico com a pior avaliação, que é menos da metade do valor. Ou seja, vale muito a pena, tem um ótimo custo-benefício. Até porque a quantidade dos dois é muito parecida. O de melhor avaliação vem um pouquinho a mais, mas também porque ele tem muito mais molho. O frango em si, eu acho que vem mais ou menos igual, porque esse aqui tem muito frango. Então, sendo muito sincera, eu vou acabar ficando meio empatado nesse melhor versus pior, porque os dois são muito bons. Mas, eu já sei qual estrogonofe eu vou pedir num dia em que o boyzinho estiver aqui em casa, com o vino chique de fazer, e qual estrogonofe que eu vou pedir pra eu almoçar na quarta-feira de meio-dia. Entenderam? É isso. Então, agora, vamos ler juntos as avaliações pra entender o porquê este é o melhor estrogonofe do aplicativo em 2022. E por que este é o pior estrogonofe do aplicativo em 2022. Vamos lá, melhor. Karina, 5 estrelas. Melhor estrogonofe que já comi na vida. Eles possuem estrogonofe sem lactose, sem glúten e de diversos tipos de carne. Sou apaixonada e recomendo demais. Realmente, eu comentei com vocês, tinha estrogonofe de coisas que eu nem imaginava que era possível ter estrogonofe. Então, realmente, é um lugar que ele é diferenciado. Merece essa valorização mesmo. E o estrogonofe é muito gostoso, muito saboroso. Letícia, 5 estrelas. Encantada com estrogonofe. É perceptível que os produtos são de muita qualidade. Carnes macias e temperos na medida. Com relação a carne macia, os dois frangos estão ok, lindos e maravilhosos, bem gostosos. Mas é o que eu comentei com vocês. Realmente, percebe que os produtos são diferentes. São de mais qualidade. Larissa, 5 estrelas. Estrogonofe simplesmente incrível. O de frango é super temperado e super leve ao mesmo tempo. Me apaixonei. Realmente, ele tem um tempero diferente, mas ele é um estrogonofe levinho. Não é aquele tempero que enjoa. Pior avaliação. Henrique, 1 estrela. Estrogonofe péssimo. Veio tão salgado que nem consegui comer. Que absurdo. Eu comentei com vocês que ele é um pouquinho mais temperado. Tu percebe que ele é um pouco mais forte. Mas eu não acho que seja sal. Eu acho que é uma pimentinha, um temperinho a mais. Mas não achei isso ruim. Eu achei isso maravilhoso, inclusive. Luísa, 1 estrela. Horrível estrogonofe de frango. Vieram vários pedaços com a carne ainda crua. Decepção. Eu vou confessar que eu não observei isso. Mas eu mostrei pra vocês, né, que o frango, ele se abria ao meio. E os que se abriram e eu realmente vi dentro, tava branquinho, bonitinho, bem feitinho. Gabriela, 1 estrela. Odiei o estrogonofe. De péssima qualidade. E ainda veio gelado. Realmente, eu esquentei ele. Mas ele chegou antes do que o de melhor avaliação. Eu tive que esperar um tempinho a mais. Então esse aqui tava quentinho. Esse aqui eu esquentei. Mas acho que não veio gelado. Acho que eu só, né, demorei um pouco pra comer. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag estrogonofe. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.